Nesta manhã eu despertei pensando em ti E resolvi te escrever esta canção Para dizer o quanto eu vivo sofrendo Já não suporto viver mais na solidão Eu já sequei a última gota do meu pranto Se sopro tanto é porque me sinto mal Enquanto eu passo minhas noites tão sozinho Você adorme nos braços do meu rival Saudade, diga pra ela que eu estou sofrendo tanto Que ela volte para enxugar meu pranto Porque sem ela eu sou capaz de enlouquecer Saudade, o quanto é triste a gente amar sem ser amado Igual a mim que já estou desesperado Sem teus carinhos não pretendo mais viver Sei que tu és completamente proibida Em tua vida sei que existe outro alguém Enquanto passa tuas noites aquecidas As minhas noites são amadas sem ninguém Por mais que eu sofra não consigo te esquecer Pois só você é quem me faz traumatizado Por tua causa é que vivo pensativo Por ti eu vivo eternamente apaixonado Eu sou um homem triste, abandonado e tão sofrido Que até mesmo de amar sou proibido Porque não tive o direito em ser feliz Eu tenho milhões de coisas pra dizer Eu tenho milhões de coisas pra dizer mas não consigo Por isso eu vivo lamentando esse castigo Por ter amado um alguém que não me queijo Eu sou um homem triste, abandonado e tão sofrido Que até mesmo de amar sou proibido Eu sou um homem triste, abandonado e tão sofrido Que até mesmo de amar sou proibido Porque não tive o direito em ser feliz Eu tenho milhões de coisas pra dizer mas não consigo Por isso eu vivo lamentando esse castigo Por ter amado um alguém que não me queijo Não há quem sofrer no mundo Como uma mãe amorosa Seu sentimento é profundo Vive triste e pesarosa Reza pelos filhos seus Entrega eles a Deus e a Maria concebida Perde a saúde e o sono Às vezes não abandona o termino o resto da vida Quando um filho cai doente Sua mãe para o servir Passa a noite impaciente Sem ter direito a dormir No seu filhinho cuidando Bejende acariciando Tristônia e aperreada Com o coração sem dolo Deita seu filho no colo E amanhece o dia acordada Quando amanhece o dia Cuida na luta diária Dando ao filho a garantia E assistência necessária Depois que a família cresce Tem filha que se envaidece Nesse que se lembra dela Começa a arranjar amores E não se lembra das dores Que a mãe passou por ela Quando é um rapazinho Muda logo a diretriz Pede dos pais o carinho E vai para o sul do país Lá se entrete com ganho Prazer de todo tamanho Não se lembra mais de carro Na farra e na bebedeira Esquece a mãe verdadeira E termina a vida por lá Toda mãe derrama um pranto Por um filho toda hora Por ele padece tanto Mas filho não lhe adora Uma filha finalmente Só sabe que uma mãe sente Quando um filhinho ela tem O filho do pai esquece Só sabe que um pai padece Quando ele é pai também Se por casualidade Um filho rouba uma vez Nas mãos da autoridade É conduzida ao xadrez Sua mãe derrama pranto Envolve o rosto no manto Num sentimento sem fim Com o rosto lacrimado Chorando diz delegado Solte a ele e prenda-me Se a mãe vê o filho dela Numa luta com alguém Pelo amor que tem ela Entra na luta também Não respeita tiroteio do barulho Entra no meio Com o peito encorajado Se transforma em guerreira Passe entre bala e peixeira Vai buscar seu filho amado Finalmente a mãe sofre Música Finalmente a mãe sofre Mágoa, desgosto e tortura Coração de mãe é cofre De se guardar a amargura Por um filho tudo faz Além disso ainda é mais Cumpridora de um dever Não tem descanso um segundo Que a pobre mãe neste mundo Só nasceu para sofrer Não tem descanso um segundo Que a pobre mãe neste mundo Só nasceu para sofrer Quem tem a vida traída Por um amor incomposto É melhor perder a vida Do que viver no desgosto Enquanto você se finge O desgosto me atinge Aos poucos me dilacera Perco o sono após a fé Porque você já não é Pra mim a mesma que era Eu durmo noite sozinho Na cama do abandono Enquanto você faz ninho Nos braços de outro dono As suas juras fingidas Destruíram duas vidas A minha vida e a sua Você jurou mas não quis E seu destino infeliz Talvez breve me destrua O seu olhar de rancor Quando me avista sem calma Sinto um pedaço de dor Espedaça minha alma Você pra mim não escreve Talvez porque não se atreve Ou não tenha precisão Nem telegrama me passa Que aí tem quem satisfaça O seu falso coração Quando você dá bom dia Para quem de mim lhe toma O meu coração esfria Num descomunal sintoma Quando você com doçura Fita outra criatura Eu falando num tom afável Eu sinto a dor dos fracassos Partindo em muitos pedaços Meu coração miserável Longe de você mulher Meus pensamentos vagueiam Você vê quem você quer Com os olhos que me odeiam Por outras promessas dadas Suas mãos são apertadas Por mãos que não são as minhas E eu sozinho na cama Me incendiando na chama Das brilhante noites mesquentes Eu penso que esta dor Vai me matar desta vez Que no caminho do amor Não se pode andar de três Seu coração tem direito Porque eu sou um sujeito Sem riqueza e muito novo Lhe amo mas é perdido E o outro é mais querido Por você e por seu povo Você nunca mais me deu Notícia em bilhete ou carta Porque o coração seu Com o outro amor se par Você não tem mais desejos Por meu abraço e meus beijos Não quer ser minha esperança Me esqueceu muito cedo Não me escreve com medo Que eu não te mande lembrar Acorde o seu coração Me recorde as nossas juras Lembre-se que a traição Destrói muitas criaturas O meu coração me fala Mas o desgosto me entala Nesta paixão que me inflama Por mais infeliz que eu seja E eu peço a Deus que proteja A mulher que não me ama O meu coração me fala Mas o desgosto me entala Nesta paixão que me inflama Por mais infeliz que eu seja E eu peço a Deus que proteja A mulher que não me ama Veio na lembrança que um pai também existe É quem assiste toda dor e todo gemido Em todo poema o nome de mamãe sai Saúde e pai sempre, sempre é esquecido Pai da família para viver bem procura Sente amargura, às vezes chora sem querer Padece tanto para criar seus filhinhos Esses carinhos ninguém quer lhe agradecer Se o tempo é quente e a criança se aperreia Depois da ceia faz no chão seu próprio trono O pai com pena bota na rede a criança Canta e balança até agarrar no sono Se o tempo é ruim e o pai é quem se aperreia Por terra alheia procurando remissão O filho chora lhe pedindo pão ou água Meu Deus que é mágoa, sente o pai no coração Se o filho é estuda e o pai vê-lo interessado Lhe dá trocado e farda de ótimo pano Diz meu filhinho seja bem inteligente Que é teu presente e eu darei no fim do ano Se a mãe bate e o filho chorando vai Dizer papai, mamãe me deu de chinela Pra consolar o pai lhe diz com carinho Desta filhinho que eu vou dar uma pisa nela Filho grosseiro que ao pai só dá desgosto É o encosto segundo o que Deus lhe deu Pai da família por muito ingrato que seja Mas só deseja ver feliz o filho seu Existe filho que ao pai não compreende Só ele entende que no mundo é poderoso Mas num aperto só o pai é seu amigo Por isso eu digo todo pai é carinhoso Mas num aperto só o pai é seu amigo Por isso eu digo todo pai é carinhoso Deus, não me abandone nesta hora por favor Cuide de mim, me traga a paz, devolva amor Não deixe o ódio invadir meu coração Deus, eu encontrei uma ladeira pra subir Sem sua ajuda eu tenho medo de cair O senhor pode segurar na minha mão Não quero mais, sofrei assim Peço que Deus vale por mim Deus, me peço força pra poder continuar Nenhum amigo apareceu pra me ajudar Então lhe peço que me mostre uma saída Deus, o meu desgosto alimentou meu sentimento Não tenho paz pra ser feliz num só momento Eu sou mais um que se perdeu caçando a vida Não quero mais, sofrei assim Peço que Deus vale por mim Deus, a minha vida deve se reconstruir Ande comigo pra que eu possa prosseguir Quem não tem Deus pra caminhar não tem ninguém Mas eu não abro mão da minha pé Não vou sozinho Quem saiba um dia encontre Deus no meu caminho Pra mim dizer meu Deus vem se tá tudo bem Mas eu não abro mão da minha pé Não vou sozinho Quem saiba um dia encontre Deus no meu caminho Pra mim dizer meu Deus vem se tá tudo bem Não quero mais, sofrei assim Peço que Deus vale por mim Não quero mais, sofrei assim Peço que Deus vale por mim Trilhei caminhos distantes Parando aqui e ali Que dias agonizantes Passei distante de ti Na hora do nosso adeus Teus olhos olhando os meus Me pedindo pra ficar E eu Que te fiz sofrer Parte querendo te ver Já fui pensando em voltar E eu Que te fiz sofrer Parte querendo te ver Já fui pensando em voltar Não te esquece um momento Que eu levei no coração Que exaltar o pensamento Que fiquei na solidão Nas minhas noites vazias No pensamento outros dias Elevia a minha dor Enquanto Eu vivi em tristônio Tua imagem no meu sonho Foi meu remédio de amor Enquanto Eu vivi em tristônio Tua imagem no meu sonho Foi meu remédio de amor Voltei para te dizer Não haverá mais adeus Para sempre Vem viver Sobre a luz dos olhos teus Agora só entre nós Eu quero ouvir tua voz Dizendo só para mim Aqui E onde quer que eu vá Todo mundo saberá Que o nosso amor não tem fim Aqui E onde quer que eu vá Todo mundo saberá Que o nosso amor não tem fim Luz que os rumos te perdi Tu me perdeste Tu não venceste Eu não consegui vencer O meu amor não pôde dominar teu ódio Neste episódio me perdi por te perder Nos outros rumos que andei pra te lembrar Viva a lutar agora pra te esquecer Quando os meus sonhos foram fortes e derrotados Amortalhados para o tempo sepultar Teus lábios taçam de amor Que me embriagaram Se esgotaram Não vão mais me embriagar O teu amor Fugiu do ponto positivo E o negativo Do amor não constrói lá Embora eu tenha muitos dias infelizes Tu profetizes minha eterna extinção Acho melhor comer bocados subejados Que sejam dados por quem dá-se alegação Quero mais antes dos estranhos as desgraças Do que as graças dessa tua humilhação Não queira nunca saber onde e como vivo E se o motivo me trouxer um dia aqui Isto é difícil, mas se caso acontecer Não vai dizer que eu voltei para ti Embora triste, humildemente te direi Que só voltei para dizer que te esqueci Embora triste, humildemente te direi Que só voltei para dizer que te esqueci Menininho, eu admiro O teu jeitinho de andar O teu corpinho delgado O teu modo de falar A tua boca pequena Que faz me apaixonar Eu tenho fé, menininha De contigo me casar Menininho, menininha Oh, que linda menininha Se eu te amo e tu me amas Eu sou teu e tu és minha Menininho, eu admiro Tudo enquanto você tem Seu cabelo bronzeado Se eu te amo e quero bem Se eu te amo e quero bem Se eu te amo e quero bem E diga-me, menininha Se tu me amas também E se eu não me casar contigo Não me caso com ninguém Menininho, menininha Oh, que linda menininha Se eu te amo e tu me amas Eu sou teu e tu és minha Menininho, eu admiro Do teu corpo a sua cor Quisera eu, menininha Me aquecer no teu calor Que sendo assim, menininha Ameniza a minha dor Não sendo assim, menininha Eu vou morrer de amor Menininho, menininha Oh, que linda menininha Se eu te amo e tu me amas Eu sou teu e tu és minha Oh, menininha Eu queria Apertar a tua mão Tenho medo, menininha De você dizer que não Se me deres teu amor Te darei meu coração E em troca de todo visto Te darei esta canção E em troca de todo visto Te darei esta canção Oh, mamãe Eu vivo triste Por não mais olhar teu rosto Quisera ver menos sunhos Pra não morrer de desgosto Não há quem faça uma base Minha cruz como é pendida Em ter perdido a pessoa Que mais me zelou na vida Oh, mamãe Não tenho gosto Meu sossego levou fim Só a senhora sabia Fazer as coisas pra mim Não vejo quem faça um cálculo Do meu desgosto profundo Que eu filho sem mãe É a gente mais triste Que eu tenho no mundo Oh, mamãe Nunca mais tive conselhos da sua voz A morte transforma tudo Sabe Deus, sabemos nós Mamãe, aquela casinha Foi alegria da gente Mas depois da tua morte Ficou tudo diferente Oh, mamãe Eu tenho um sogro E um papai que me chora Nobres, manos, lindos, filhos Bons amigos toda hora Uma esposa que me zela Mas alguém que me adora Mas ninguém tem a metade Da bondade da senhora Oh, mamãe A tua morte Eu achei muito incomor Se houver desgosto grande Este para mim foi um Já que é da terra pro céu Não vai noite sem neve Rogues por mim Até quando Jesus me levar também Já que é da terra pro céu Não vai noite sem neve Rogues por mim Até quando Jesus me levar também A mulher que eu amei de verdade Destruvi o meu castelo de amor Contra ela eu não tenho revolta Ficará só comigo esta dor Foi humilde pra ela eu conheço Do seu corpo também não esqueço Quando estava colado no meu Foi um tempo opaco e perdido O amor que foi mal dividido Não tem dúvida entre nós já morreu Não ofenda meu físico moral Destratar o seu nome eu não quero Um presente e futuro de glórias Pra você eu desejei as pernas Mas esqueça a minha figura Muitas vezes o amor é loucura Para o homem e também pra mulher Pra amar todos temos direito Cada um no amor tem um jeito De agir da maneira que quer Por você nosso amor foi frustrado Me esqueça que já lhe esqueci Não me ligues nem mande recado Tenho outra consigo trair Jamais queira ouvir minha voz O romance que houve entre nós Foi apenas uma ficção Não te importa que eu sofra ou goze Se te lembro é mais uma dose De veneno no meu coração Hoje eu ouço falar que ela bebe Em seresta, banquete e feste Já sofri por você no passado Não desejo que sofras por mim Se ela sofre eu não sou culpado Eu queria viver ao seu lado Não deu certo pois ela não quis Ela hoje chora arrependida Quero vê-la bem feliz na vida Nesta vida eu também sou feliz Quando ela se banha e se troca Se perfuma com melho ao extrato Toda noite ao vir se deitar Se alimenta olhando o meu retrato Dá um beijo na fotografia Lembra o mês, a semana e o dia Que lhe dei o penúltimo adeus A mulher que já foi minha dama A mulher que já foi minha dama Hoje chora e só lança na cama Com saudade dos carinhos Dá um beijo na fotografia Lembra o mês, a semana e o dia Que lhe dei o penúltimo adeus A mulher que já foi minha dama Hoje chora e só lança na cama Com saudade dos carinhos meus Se fui pra ser seu prêmio Você é o prêmio que tive Não vivo sem você Sem eu você não vive Seu riso me feitiça Seu rosto me alucina Seus braços me seguram Seu corpo me domina Você já me jurou Amar-me eternamente Também jurando estou Te amo loucamente Seus olhos são bonitos Seus laibos são risonhos Seu corpo é a imagem Do filme dos meus sonhos Com nosso casamento As noites vem depois E o manto do silêncio Virá cobrir nós dois Você já me jurou Amar-me eternamente Também jurando estou Te amo loucamente Te amo loucamente Nós dois quando casarmos Com nossas diretrizes Meus pais terão prazeres Seus pais serão felizes Seus olhos ao quebrados Nas emoções dos beijos São dois planetas vivos No céu dos meus desejos No céu dos meus desejos Você já me jurou Amar-me eternamente Também jurando estou Te amo loucamente Macumba Macumba ninguém pense Puxico nem da clare Nascemos um pra outro Não há quem nos separe Se alguém tiver inveja Porque vivemos bem É só pedir a Deus Pra ser feliz também Você já me jurou Amar-me eternamente Também jurando estou Te amo loucamente Seu corpo tem beleza Seu rosto tem perfume Que a lua tem inveja E as rosas tem ciúme As flores que se abrem Nas plantas do jardim Parecem com seus lábios Sorrindo para mim Você já me jurou Amar-me eternamente Também jurando estou Te amo loucamente As telhas e paredes Do quarto que queremos São mudas testemunhas Dos sonhos que teremos As nossas noites virgens Com ânsias calorosas São cenas mal quitantes Com peças amorosas Nossos corpos Nos nossos corpos Nas sombras dos lençóis Gozando da liberdade Que Deus deixou Que Deus deixou pra nós Vida independente Independente de me partir Mais cuidado Com o negro destino Que quem parte pensando em subir Conquistando padrões diferentes Também pode tombar e cair Conquistando padrões diferentes Também pode tombar e cair Tudo bem Tudo bem meu amor Tudo bem Você vai para longe Você vai para longe de mim Eu não vou rogar praga em você Nem dizer que você foi ruim Só sei que quem jurei não cumpre Se arrepende e padece no fim Se você recebeu o castigo Se conforme que a vida é assim Se você recebeu o castigo Se conforme que a vida é assim Tudo bem meu amor Tudo bem Você vai para outra cidade Eu não vou proíbi-la de ir A procura da felicidade Se lembre do nosso romance Não adianta esquecer a verdade Este filho que falta nascer É o fruto da nossa amizade Este filho que falta nascer É o fruto da nossa amizade Sem motivo você vai embora Nem ao menos me diz quando vem E desejo sucesso na ida E na vinda sucesso também Se acaso você não voltar Nunca mais vou gostar de ninguém Vou viver minha vida sozinho Tudo bem meu amor Tudo bem Se acaso você não voltar Nunca mais vou gostar de ninguém Vou viver minha vida sozinho Tudo bem meu amor Tudo bem Vou viver minha vida sozinho Tudo bem meu amor Tudo bem O meu velho se levante Que o feijão está cru Vá ali naquele mato Pra ver se pega um tatu Se uma cobra me matar Não é minha velha Morre eu e ficas tu O meu velho se levante E vai naquela subida Pra ver se pega um viado Pra mim fazer a comida O viado é muito bravo Não é minha velha Dou a carreira perdida Adeus saudade O meu velho se levante Vá no curral do patrão Veja se rouba uma ovelha Pra mim fazer o pirão Pegar no alheio é feio Não é minha velha Deus não vai me dar perdão Adeus saudade Oh meu velho se levante Pra comer acarajé Mas lasca aquela arueira Pra mim fazer o café A arueira é muito dura Não é minha velha Talvez eu lasque a meu pé Adeus saudade Oh meu velho se levante Vá ali naquele poço Vá ali naquele poço Me traga uma lata d'água Pra me fazer o almoço Um galão de água é pesado Não é minha velha Talvez eu quebro o pescoço Adeus saudade Oh meu velho se levante O meu velho se levante Deixe de ser desgraçado Casei porque não sabia Se não, não tinha casado Você casou porque quis Não foi minha velha Ninguém casou Obrigada Adeus saudade Oh meu velho se levante Vai dizer o delegado Que manda aqui a polícia Pra prender este safado Na cadeia se come se bebe Não é minha velha Lá vou viver sossegada Adeus saudade Oh meu velho se levante Que eu estou com precisão Já terminou a dieta Sarou toda a operação Eu pra isso sou ligeiro Não sou minha velha Já foi descendo o calção Adeus saudade Eu pra isso sou ligeiro Não sou minha velha E já foi descendo o calção Adeus saudade Mulher eu estou voltando E me reconciliando Então eu estou perguntando Se você me aceita ou não Quero fazê-la feliz Esquece o mal que eu lhe fiz Lembre-se que a Bíblia diz Quem se humilha quer perdão Quero fazê-la feliz Esquece o mal que eu lhe fiz Lembre-se que a Bíblia diz Quem se humilha quer perdão Mulher para ser sincero Só a ti eu considero Outra mulher eu não quero Por isso é que estou aqui Cansei de tantos fracassos Decepsos e embaraços Quero cair nos teus braços Dormi como já dormi Cansei de tantos fracassos Decepsos e embaraços Quero cair nos teus braços Dormi como já dormi Se você voltar atrás Nós vamos viver em paz Eu juro que nunca mais Vou querer outra mulher Tomei esta decisão Mudei de opinião Vou lhe dar meu coração Diga-se que eu não quero Tomei outra decisão Mudei de opinião Vou lhe dar meu coração Diga-se que eu não quero Eu sei que você não gosta De ouvir minha proposta Quero então uma resposta Cure do seu coração Se for não me mande embora Se for sim me abrace agora Que Deus abençoe a hora Da reconciliação Se for não me mande embora Se for sim me abrace agora Que Deus abençoe a hora Da reconciliação Que Deus abençoe a hora Da reconciliação Que Deus abençoe a hora Da reconciliação Que Deus abençoe a hora